Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática Bom pessoal, para quem não me conhece eu sou o Santos, aqui do canal Museu Raridade e Numismática Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, caso goste do meu conteúdo, dá o seu joinha, inscreva-se no canal para poder ajudar o amigo, beleza? Pessoal, quero estar compartilhando com vocês pequenos detalhes em moedas que você pode ter na sua casa, pode ter na sua carteira E você não sabe os detalhes, que pode estar agregando valores, observe bem suas moedas Você pode estar ganhando aí uns trocados, entendeu? Que não é o caso dessa minha aqui, essa minha aqui ela tem uns detalhes aqui, nenhuma delas Ela não vale tanto, mas vale mais do que 5 centavos, vale mais do que o valor de face Ou seja, é 5 centavos o valor de face, mas se você ganhar um real em cima já é lucro, beleza? Então, bora para os detalhes pessoal Eu coloquei essa moeda aqui pessoal Essa é de 2008 2018 aliás, perdão Para mim fazer a comparação Mas a moeda em questão É essa aqui 2002 Né? Essa aqui de 2002 Já vou mostrar logo o detalhe para vocês verem Qual que é o detalhe dessa moeda? Aqui Primeiramente Né? Aqui Nessa parte aqui da moeda Está tudo ok Não Tem nada Diferente Beleza pessoal? O detalhe está aqui Olha Observe bem o detalhe pessoal Vou aproximar mais aqui Focar para vocês verem Pessoal Observe bem dentro do triângulo Dessa moeda Dentro do triângulo Né? Essa moedinha de 5 centavos Você pode fazer uma observação Que você vai ver um 2 aqui Um 0 Outro 0 E bem aqui atrás aqui Do triângulo aqui vai estar o outro 2 Ou seja Vou virar Por que que está isso aí pessoal? Ó 2002 A data Dela está vazada A data dela é desse lado Só que na hora que você gira A data dela aparece aqui dentro do triângulo Essa é a data vazada Beleza pessoal? Uma moedinha de 5 centavos Com a data vazada Vocês podem observar bem Né? Eu vou estar mostrando para vocês o valor De catálogo Que Ela Eu ainda não tenho um catálogo Né? De erros Né? Mas A moedinha dessa aqui Eu acredito que ela vale uns 30 40 conto Não sei Que eu ainda não tenho um catálogo de erro Mas eu vou mostrar o preço dela normal Para você ver Beleza? Oi pessoal Ela é uma moedinha, né? Moedinha de 5 centavos Tira dentes, né? É aço revestido de cobre 4,10 gramas 22 milímetros Né? Agora Vou mostrar para vocês O valor dela Dessa de 2002 Né? Vocês podem ver aqui Separei aqui Para ficar melhor Para vocês verem Né? 5 centavos Dando em 2002 O valor dela MBC pessoal 25 reais Ela Soberba 40 reais E ela FC 60 reais Esse é o valor Dessa moedinha Ela está no normal 25 reais No caso Essa minha aqui No caso Essa minha É esse valor aqui 25 reais Ela normal Beleza? No caso Do jeito que ela está aqui 25 reais Né? Porém Ela tem esses detalhes Que Agrega aí Ela pode estar Agregando aquele valor lá De De 40 reais Devido a essa data Vazada Que tem aqui Dentro do triângulo Dentro do triângulo mineiro Beleza pessoal? Como vocês podem ver aí Ó Data vazada 2002 Esse é o valor Dessa moedinha No caso Como eu não tenho Um catálogo de erro Como eu já falei Né? Mas eu Como eu valoia O valor dela É 25 reais Em MBC Ela normal Creio que Igual a terça minha Com essa data vazada Que ela variei De 40 Né? Os 40 reais Devido a essa data vazada Que está aqui Beleza pessoal? E é isso aí Agradeço a todos vocês Pessoal Que Acompanhou o vídeo Até aqui Né? Que Deus abençoe Todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau